Você sabia que se seu chinelo estragar ou arrebentar, Havaianas te manda um novo. Só fazer reclamação no saque, eles recolhem os chinelos estragados se te enviam um voucher para utilizar no site. E aí, será que isso é verdade? Já estão aqui no site das Havaianas, vamos ver. Produto com defeito. Em caso de produto com defeito de fabricação, entre em contato com nossa central de atendimento ao consumidor. Após o distribuimento do produto, esse passará por uma análise de controle de qualidade ao pargatas. O tempo médio de análise é de 10 dias, o tempo médio de transporte dos correntes é de 7 dias para ir e 7 dias para voltar. Se na análise for constatado defeito de fabricação, um novo produto, igual ou similar ao adquirido, será enviado ao consumidor. Caso contrário, o mesmo será devolvido junto com uma comunicação. O custo do envio para análise e para entrega do produto é por conta da alpargatas. Nossa, que maravilha, estão sendo muito bonzinhos com o consumidor. Só que não, minha gente. Eles estão nada mais, nada menos que cumprindo o próprio Código de Defesa do Consumidor. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor diz que eles são responsáveis por esses vícios aí de fabricação. Entendeu? E o parágrafo primeiro diz que eles têm 30 dias para consertar. Se eles não consertarem 30 dias, tem 3 opções. E uma das opções é dar esse produto novo que está lá no inciso 1 desse mesmo parágrafo. Ah, mas esses 30 dias, tá certo? Não compensa consertar um chinelo. Então já vê que tem problema, não compensa consertar e eles já te dão um novo. Ah, mas aqui também, na questão aqui do produto com defeito das havaianas, não fala um prazo que você tem para reclamar disso. Então será que é uma garantia infinita das havaianas que está te dando e te dando um super benefício para o consumidor? Também não, minha gente. Aqui também eles estão aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Mais especificamente, a questão lá do vício oculto, do artigo 26, parágrafo terceiro do Código de Defesa do Consumidor. Lembra a diferença? Eu já expliquei vários vídeos aqui para vocês. Diferença de vício oculto e vício aparente. Vício aparente é aquele que você compra e você já vê ali no momento da compra. E ou utilizando ali em poucos dias, no mesmo momento, você tem 90 dias para reclamar da compra. Essa é aquela garantia que todo mundo acha que é só essa. Mas não, tem a garantia do vício oculto que você tem 90 dias para reclamar desde quando for constatado esse vício nesse produto. Entendeu? Então você teria 90 dias para reclamar constatado do vício. E para não ter uma garantia infinita, o que a justiça entendeu? Que esse vício oculto tem que estar atrelado à vida útil do produto, tá certo? E como que eles vão constatar isso? Eles mesmos dizem que vão fazer uma análise e se for constatado defeito de fabricação, eles vão te dar um novo. Então vai estar dentro da vida do vício oculto, tá certo? E eles vão ver se está dentro dessa vida útil do produto e propriamente vão estar constatando ou não esse defeito de fabricação. Ou seja, eles não estão sendo bonzinhos, não estão te dando um plus. Eles estão, na verdade, só cumprindo o que determina o código de defesa do consumidor. Entendeu? Abraço!